Hoje é terça, tô começando esse vlog cedo, por um milagre, e eu ainda tô lendo A Woman Like Her do Mark Levy pelo Kindle. Eu terminei o vlog da semana passada dizendo que o livro tava muito bonitinho e tudo mais, mas tinha um comentário que eu queria ter feito e eu esqueci, que é, esse é um dos livros daqueles assim, que passa meio que no dia a dia dos personagens, né? Eu falei isso no vlog passado. E assim, eu já sinto que esse autor é um daqueles que eu vou querer ler todos os livros dele, sabe? É muito gostosinho o jeito como ele conta histórias, personagens são cativantes, a gente quer que as coisas deem certo, a gente quer saber o que vai acontecer, ai, muito, muito fofo, sério, essa leitura tá maravilhosa, tá sendo ótima. Agora que eu tô enlouquecida com um monte de outras coisas, é um ótimo momento pra acalmar e esperecer, principalmente porque eu tô lendo logo antes de dormir, durante o dia eu não tô tendo tempo. Então, é uma ótima pedida pra relaxar e acalmar, assim, os nervos e tudo mais. O livro é muito, 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 muito fofo. Eu vou terminar essa semana com certeza, possivelmente o próximo que eu vou pegar é o da Shimamanda, que é o hibisco roxo que eu comprei no Kindle também. Mas vamos ver como a coisa vai, né? Essa semana eu vou pra casa dos meus pais, quinta-feira, então... Vamos trocar de cenário no meio deste vlog. Mas não tenho muito mais atualizações pra vocês no momento, só queria começar o vlog de uma vez, então, pra ver se eu consigo deixar esse vlog um pouquinho maior. Tchau, tchau. Oi, galera. Hoje é sexta-feira, tô aqui na casa dos meus pais já, e eu achei que ontem, durante a viagem, eu conseguiria terminar o La Woman Like Her do Mark Levy, que eu tô lendo no Kindle, mas fiquei meio mal pra ler, então eu consegui ler um capítulo só. E é muito estranho, porque em viagem, às vezes, eu consigo ler muito, ficar horas lendo um livro, seja físico ou no Kindle, e ontem passei mal, então, assim, é aleatório. Mas falta uma hora e meia, um pouquinho mais, pra ler, tô em 69% do livro, tá muito legal, eu não... eu acho que sou o que tá saracoteando ali, deitado. E... tá muito legal o livro, mas não sei, acho que amanhã eu vou conseguir terminar. Não comecei a ler também a parte da semana que vem do Projeto Catete, porque... esse final de semana não vai ter, porque eu juntei uma parte só que era muito grande e não consegui dividir, então essa semana não tem, porque a divisão ficou assim mesmo, tá? Não, porque vai atrasar. E acho que, de resto, é isso. Depois eu mostro os outros livros que chegaram aqui na casa dos meus pais, quando eu comprei o Jogo da Mentira, que eu mostrei esses dias aí. Então, quando eu estiver um pouquinho mais tranquila, eu mostro esses livros também. Oi, gente, hoje é domingo. Eu terminei ontem à noite A Woman Like Her, no Kindle, do Mark Levy. Ai, que livro mais fofo, gente. Achei muito fofo. Eu fiquei na dúvida com relação a algumas resumoções do livro, mas tudo foi explicado no fim. A história é muito bonitinha. Gostei bastante das reviravoltas e de tudo que aconteceu. Adorei os personagens. Ai, valeu a pena. Só isso. Quero ler outras coisas do Mark Levy. Se vocês já leram coisa dele, me indiquem. E comecei hoje já também a parte da semana que vem, do Vendo Pela Fechadura. Tá muito legal. Apesar de serem umas 130 páginas nessa parte, por isso que vai ser uma leitura de duas semanas, e hoje, domingo, não vai ser vídeo, eu acho que eu vou ler bem rápido, porque esse livro tá maravilhoso e a história tá fluindo muito. Então, não consegui pegar esse livro antes, mas como tem duas semanas, eu não estou muito preocupada. Na verdade, agora tem uma só, mas vai dar certo. O próximo livro que eu quero ler não vai ser o da Shimamanda, que eu comprei, que tá no meu Kindle, porque ele também é drama. E eu tô afim de ler um livro mais rápido, digamos assim. Então, tem esse aqui que eu já mostrei pra vocês no vlog da semana passada, o Jogo da Mentira, da mesma autora do A Mulher na Camine 10. E junto com esse livro, eu também tinha comprado, e tinha vindo aqui pra casa dos meus pais, porque eu me enganei na hora de fazer o pedido, que é O Tribunal das Almas, do Donato Carice. E não lembro, não sei dizer a sinopse do livro, mas é thriller, pra variar. E A Corrente, esse livro tava num hype, um tempão atrás, então... Tava querendo muito comprar, e tava sempre meio caro, então comprei agora. A iluminação ficou péssima, mas... É o que temos pra hoje. Ah, e galera, hoje é segunda-feira. Eu ontem li um pouco de O Vendo Pela Fechadura. Tá muito legal, a leitura fluiu. E eu fui ver... Achei que eu tinha lido bastante, né? E eu vi que eu li 30 páginas. Das 130 que eu tenho que ler. Ok. Pelo menos não é uma coisa que assim... Sabe, meu Deus, eu quero que acabe logo e tal. Mas achei que eu tinha lido mais, mas tudo bem. E ontem ainda, eu comecei O Jogo da Mentira, da Root Ware. E não posso dizer muito sobre essa história, só que tem um grupo de amigas, acho que são 4 meninas, né? Quando eram meninas, inventaram esse jogo da mentira, que tem algumas regras. Eu vou ler aqui atrás pra vocês. Regra 1, conte uma mentira. Regra 2, insista na sua história. Regra 3, não deixe que descubram. Regra 4, nunca mentam umas pras outras. Regra 5, saiba quando parar de mentir. E então a história começa com... Tem um epílogo ali que não dá pra entender muito bem ainda o que aconteceu. Talvez, acho que foi alguma... Uma mulher encontrou um corpo. O cachorro dela encontrou um corpo, na verdade. Mas não diz se é exatamente isso, tá? Eu tô assumindo o que seja. E aí, a história realmente começa com uma dessas mulheres agora, né? Já casadas, com filhos e tal. Desse grupo, dessas amigas. Recebe uma mensagem de uma das outras, dizendo... Ah, eu preciso de vocês. Então, pelo pacto que elas têm, ou sei lá... Elas vão de encontro a essa que tá precisando de ajuda na hora. Então, é isso. Por enquanto, né? Essa mulher, então, recebeu a mensagem no meio da madrugada, Enquanto ela amamentava a filha. E falou, então, pro marido que vai ir ver a amiga, não sei o que. Inventou uma história lá pra ele. Porque, aparentemente, ela não pode contar sobre o que se trata. Gostei bastante da premissa do início da história. A letra deste livro é desse tamanhozinho. Mas, acho que eu vou gostar bastante. Tomara, vamos ver. E é isso. Essa semana eu vou ficar intercalando essas duas leituras. Eu preciso terminar essa parte aqui pra poder gravar o vídeo de domingo. E o jogo da mentira, vou indo. Não sei se acaba essa semana. Claro que não vou acabar pra esse vlog, né? Mas, queria dar essa atualização. Não vou finalizar o vlog ainda, porque eu acho e espero que eu vá conseguir ler um pouquinho mais hoje ainda. Então, amanhã eu finalizo pra vocês. Terça-feira, estou aqui com o meu cafezinho, segundo do dia. E pra dizer que ontem eu li praticamente nada de O Jogo da Mentira. Não consegui pegar o vento pela fechadura pra ler mais um pouco. Hoje eu quero ver se eu consigo fazer mais dessas duas coisas. Porque eu acho que eu vou ter um pouquinho mais de tempo e já estou tranquilo hoje. E, bom, sobre o que eu li deste livro aqui. A gente já conheceu um pouco melhor de outras duas personagens que aparecem no livro desse grupo dela, né? Que era do Jogo da Mentira. Então, até onde eu entendo, a personagem principal, que se chama Isa, agora a gente sabe o nome dela. Ela, eu acho pelo menos, ou eu estou confundindo, não sei. Ela é um pouco mais nova, pelo que eu entendo, do que as outras. E ela que chegou depois nesse grupo e foi introduzida então pra esse jogo da mentira. A gente já teve uma demonstração aqui disso, que não foi nada demais. Mas já dá pra entender que a coisa é levada, assim, bem a sério. E gostei, então. Eu estava com uma suspeita sobre bem aquele início lá, mas não era isso. Então, vamos ver no próximo vlog. Vocês descobrem o que eu achei dessa leitura. Porque dentro do próximo vlog eu quero terminar de ler este livro aqui e começar outro, pelo menos. Vamos ver como a coisa vai. E é isso, gente. Estou finalizando o vlog então aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, comentar, compartilhar com os amigos. Me sigam lá no Instagram, arroba canal respirando letras. E até o próximo vídeo então. Um beijão.